Eu murei em Santa Maria, 22 anos, e há 27 estou em Capandempo. A nossa organização foi homenageada no gala em Nova York. Em Nova York eu conheci algumas mulheres daqui de Miami, e elas disseram, você tem que estar no nosso evento que vai acontecer no mês de novembro. Aí eu falei, tá, eu vou, mas eu achava que elas iam esquecer. Nos últimos dez anos a gente fala com muita tranquilidade que a Brasil Fondation tem sido uma parceira muito forte, muito importante para a gente. Um dos primeiros projetos que a Brasil Fondation nos apoiou foi na área de formação e capacitação para conselheiras. Hoje nós atuamos nos conselhos de saúde, no conselho de educação, no conselho de assistência social, porque nesses espaços define muito a vida das mulheres. Porque no diagnóstico que nós fizemos, ficou muito claro que a mulher que é empoderada economicamente, ela não aceita violências, ela não aceita desrespeito, ela é muito mais bem vista na sua comunidade, no seu grupo, e é muito respeitada dentro da família. A gente está celebrando quatro anos do Fundo de Mulheres, que foi criado em 2014. Desde lá a gente apoiou 22 projetos de mulheres, geralmente eles são na área de geração de renda e empoderamento de mulheres, para prevenir toda a parte de violência sexual e violência doméstica. Nós temos uma cidade no Pará chamada Nanindeua, é a cidade com maior índice de mulheres assassinadas, assassinadas no ano de 2017. Para cada 100 mulheres vivas, 22 foram assassinadas. É o sonho de querer que as mulheres tenham vida digna, que as agricultoras, especialmente, possam se empoderar, possam ser valorizadas, enxergadas, por tudo que elas fazem. Essas mulheres, elas alimentam parte da população dos seus municípios. E a gente não é valorizada por conta disso. Eu sou filha de agricultor, trabalhei na roça há muito tempo com meus pais. Meus pais são analfabetos, não tiveram condições de estudar, mas eles sempre disseram que o que eles passaram, eles não gostariam que a gente passasse. Eu cresci ouvindo essa mensagem dos meus pais. Obrigado.